Olá telespectadores, queridos internautas, meu nome é Cláudia Sena, sou agente de desenvolvimento do Instituto Brasil Profissional. Este Instituto Brasil Profissional, ele já tem 13 anos de mercado, atuando em todo o território nacional. Nós estamos trazendo aqui para Caicó, é claro, e Cidades Circovizinhas, uma oportunidade única, um projeto acessível a todos. Nesse projeto, ele vem composto de 15 cursos de qualificação profissional. Para você aí que está desempregado ou quer trabalhar, para você também que está estudando, porque a gente sabe que terminando o ensino médio, todos vocês vão em busca do primeiro emprego. Nosso projeto, ele vem com essas qualificações subdivididas nas áreas entre saúde, financeira, administrativa e comercial. Lembrando sempre que o nosso pacote, ele é acessível a todas as pessoas a partir de 13 anos e a escolaridade é livre. Então você que está aí com tempinho, ansioso no sábado, ou você que está trabalhando ou desempregado, venha participar do projeto, venha com certeza se qualificar, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele está muito competitivo. Então o que você precisa hoje ter um diferencial bacana é qualificação, porque o currículo, ele é o espelho profissional da gente. Então o que é que você precisa ter? Muita qualificação para você se sair à frente dos demais. Então não perca oportunidade não. No nosso projeto, nós beneficiamos os nossos alunos com uma carta de recomendação de estágio. Essa carta de recomendação, com ela, você pode estar estagiando no período de 15 dias. Essa carta, ela é aceita em todo o território nacional, como também os nossos alunos recebem, é claro, o nosso certificado. Esse certificado, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação e com a autenticação, ele vale até 7 pontos na prova de títulos em concursos públicos. Então é bem interessante participar do projeto e obter este certificado aqui. Além disso, nosso material didático é incluso no valor das mensalidades. O investimento que o aluno faz é de R$ 80,00. Esse investimento é incluso material didático e são durante 7 meses. Dentro desse período, você vai ter aulas teóricas, parte prática, é claro, atividades em grupo, extracurriculares, como também visitação nos locais e áreas abrangentes em que a gente vai estar te passando todo tipo de conhecimento. Lembrando, você que vai estar inserindo do projeto, além, é claro, da carta, do certificado, nós também temos uma seleção de 20 vagas de trabalho para o cargo de representante comercial. Esse cargo era para preenchimento de vaga do nosso instituto. Então, dentre os alunos, você que tem aí 18 anos ou mais, você vai poder participar desta seleção. Nosso instituto só contrata alunos ou ex-alunos dos nossos projetos. Então, é claro, né, que a gente está capacitando você, qualificando você, nada mais justo do que a gente colocar você também para preencher o quadro de funcionários da nossa empresa. Então, venha participar, venha conferir. Aqui em Caicó, estamos no escritório Contabilidade e Serviço. Fica aqui no centro da cidade, na Rua da Pescaça, ao lado da Seridó Refrigeração. Venha, faça sua inscrição gratuitamente. Somente você vai trazer a xerox do seu RG, CPF e comprovante de residência. Escolaridade é livre e há a partir de 13 anos. Então, qualquer pessoa pode participar, tá certo? Venha até dia 12, sexta-feira. Nossa inscrição, ela termina dia 12. As vagas, elas são limitadas. Então, não perca tempo, não. Talvez você esteja aí do outro lado pensando, ah, eu não sei se eu faço, não sei se não. Não pense muito, não. Perca esse medo e, principalmente, o que eu digo para vocês, deixe essa oportunidade entrar na sua vida. Eu sou ex-aluna. Então, quando esse projeto surgiu na minha cidade, eu fui, participei, me inscrevi e hoje, com certeza, para mim, valeu muito a pena. Então, a oportunidade na vida da gente, a gente não pode deixar passar, não. Venha conferir. Entre em contato, você que queira tirar maiores dúvidas ou informações, no 996-76-4652. Esse número, ele também é o WhatsApp, tá certo? Entre em contato comigo, vou estar esclarecendo para você informações sobre a empresa, informações sobre o projeto. Venha conferir. Participe, porque vai valer a pena. Com certeza, o nosso projeto é Agora Brasil. Vem para mudar a sua vida. Vem para mudar a sua vida.